Pessoal, este vídeo que vocês irão assistir agora sobre o caso do Olho do Barrinha foi gravado no dia 12 de 3 de 2022 lá na Mangueira. Inicialmente era para pedir ajuda para a Dona Joana e também para o Barrinha. A história é meio longa, mas tem muita gente pedindo para contar com mais detalhes. Então vamos colocar no canal tudo o que foi feito até aqui. Vai que algum profissional da área se sensibilize e queira ajudar. É claro, toda ajuda ela sempre será bem-vinda. Mas lembrando que o Barrinha já fez essa consulta inicial e foi diagnosticado que o Barrinha perdeu a visão do olho direito, infelizmente. Porém ele vai ter que continuar, de qualquer forma, periodicamente fazendo consulta do olho esquerdo para evitar que ele tenha problemas também. Daqui para frente, iremos ver se a gente leva as filhas do Barrinha, as cinco filhas do Barrinha, para consulta também com o Dr. Brás. até mesmo para ver se nenhuma delas está herdando esse problema. A gente não sabe esse problema se é hereditário, se é algum problema de diabetes, se é colesterol. Tem tantos problemas que podem levar à cegueira. Então, como eu não sou médico, mas os médicos falaram isso aí. E o ideal, agora daqui para frente o Barrinha vai ter que fazer exame, né? Exame de diabetes, exames de... são exames mais simples. Mas também levar as filhas para fazer uma consulta. Já que as filhas estão aqui em Tefé, a gente queria aproveitar esse momento agora para levá-las para fazer a consulta. E a filha, a filha, essa filha que é casada com o meu enteado, a Railícia, ela se queixa muito do olho e dor de cabeça, se queixa bastante. Então, o primeiro passo agora é cuidar agora das filhas, ver se elas não estão herdando esse problema, né? Não sabemos se é um problema hereditário, se é genético ou coisa parecida, mas a ideia agora é prevenir antes que seja tarde. Então, aí, quem quiser aí dar uma contribuição, ajudar, né? Já que eles deixam a gente gravar lá, seria uma boa ação. O Pix do Barrinha continua aí, né? O nome dele. Para a gente poder levar todas as meninas lá para fazer essa consulta. Eu quero agora fazer um agradecimento aqui às pessoas, algumas pessoas que ajudaram aí direta e indiretamente a nossa viagem, algumas consultas que foram feitas, que foram realizadas tanto aqui em Tefé quanto lá em Manaus. Quero agradecer aqui, primeiramente, o português, o nosso querido português, o Fernando, que veio lá de Portugal. O Fernando veio de Portugal. Ele passou por uma cirurgia lá também, uma cirurgia no Brasil e em Portugal. E ele se sensibilizou aí com a situação do Barrinha, veio para cá, depois da cirurgia, logo depois da cirurgia dele, o médico liberou ele para ele viajar, veio para cá, ficou aqui, dormiu aqui na casa da minha sogra, humilde e simples, mas ficou aqui com a gente, ele fez questão de ficar aqui com a gente. E depois fomos lá para a Mangueira, passamos 11 dias lá, junto com o Fernando, foi para a selva, brincamos, rimos bastante e trouxemos o Barrinha para Tefé. Foi aí que, foi assim que tudo aconteceu. Aí trouxemos o Barrinha para Tefé, era o esperado. Barrinha foi consultada aqui pelo Dr. Brás, que também receitou o óculos, já tinha dado o veredito final. Nós é que resolvemos fazer uma segunda consulta para ter aquela, para ter aquela, a confirmação realmente do caso do Barrinha. A Maria, irmã do Barrinha lá, cunhado do Barrinha, também deram muito apoio para a gente lá, ficamos hospedados na casa deles. E também quero agradecer aqui a... Ah, não esquecendo de falar, o Fernando, o português, ele custeou, pagou aqui o óculos do Barrinha, pagou a consulta do Barrinha, consulta, o atendimento. E o nosso querido lá, o nosso irmão Miranda, a Verônica, o Hilário, muito obrigado, queridos. Muito obrigado aí por sempre dar um apoio, fazer um preço mais camarada para a gente. Aquela tripulação maravilhosa lá do Irmãos Miranda, que a gente está sempre brincando com eles, sempre atendendo a gente bem. Quero agradecer a todos lá da embarcação Irmãos Miranda, Ferrebolto Irmãos Miranda. E também o nosso menino Maurício, que nunca deixa a gente na mão. Maurício também ajudando aí. Maurício dos Estados Unidos. Maurício, muito obrigado, querido. Sempre confiando no Carlos Viríssimo. Muito obrigado. Só Deus para ajudar a gente. Tem o nosso Adilson. Adilson lá dos Estados Unidos também. O Adilson também mora nos Estados Unidos. Brasileiros que estão lá calejando, mão dura, calejando, dando duro lá para ganhar o seu pão de cada dia. Mas não esquecem de ajudar aqui. Muito obrigado, Adilson. Todos vocês um dia irão conhecer a comunidade de São Francisco da Mangueira. O José, José, que mora em Boston. José, muito obrigado. Sempre ajudando aí, José. José ajuda muito. Legal. José, brigadão, cara. Está aqui, olha, no coração. José, e também não posso esquecer da minha sobrinha, Dayana, que está lá em Floripa, lá, fica às vezes até madrugada. Tio, manda aí, tio, não sei o quê. Tio, refaz, tio, faz. A Dayana é muito guerreira. Dayana, minha sobrinha, tu está me surpreendendo. Eu não sabia que tu ia ser tão guerreira, que tu ia ser tão batalhadora. Eu faço os vídeos aqui, às vezes eu esqueço de pegar o nome, pegar o nome e a Dayana corre atrás, a Dayana batalha. Dayana, tu é 10, tu é top. Não estou puxando o saco, não. Tu é 10. Tu está demonstrando mais do que eu te conhecia, tá? Parabéns, querida. Quero que tu venhas aqui para o Amazonas. Tu vai também gostar muito. Vai ser muito bem recebida aqui por este povo maravilhoso. Tá bom, querida? Agora vamos... Vocês vão assistir o vídeo, a continuação do vídeo. Dayana? É nós, né? Manda um beijo para a Dayana. Um beijo, Dayana, para você. Dona Joana, a Dayana é minha sobrinha. Manda um beijinho para ela. Um beijo aí para a senhora, para a senhora... Senhorita. Senhorita Dayana, né? É. Dayana viríssimo. Dayana, a sobrinha... Dayana é minha sobrinha. Eu sei. Dayana, se tu soubesse o calor que está por aqui, minha filha... Hein, Varrinha? Tá bom, né? Então, calor gostoso, né? Tá. Ai, papai do céu. Não inventaram um ar-condicionado ainda, não, dona Joana? Já inventaram, já tem. Mas negócio que o cara não coloca assim, não. Ei, não, sabe o que é? É que faltou energia elétrica aqui, né? Foi. Faltou energia elétrica mais uma vez. Eu acho que já faz umas 11, né? Já faz mais. Já é a décima primeira vez que falta energia elétrica aqui na comunidade. E aí, para o ventilador, para tudo aqui. É, para tudo. Eu estou aqui, olha, suadinho, 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 suadinho. Com calor danado aqui. A senhora já está acostumada, né, dona Joana? Já, não é acostumada já com esse calor. Quando o calor bate, a gente fica ali quieto aí. Tem hora que passa, mas tem hora que avapora, que não precisa a gente tomar um banho. Pois é, pessoal, para quem não conhece, essa senhora aqui, a dona Joana, é mãe do nosso menino Barrinha. O menino, o menino de ouro, que todo mundo adora, todo mundo ama esse menino aqui. Muita gente querendo conhecer o seu Barrinha. A senhora sabia que tem muita gente querendo conhecer o Barrinha? Tem, tem mesmo, porque o Barrinha é boa pessoa. É? É, sim. Não vale o ovo da galia manca, mas é boa gente, né, dona Maria? É, não vale. Dona Joana. É. É bom, boa. Eles são tudo, eles são tudo assim, dados com os outros, bons com os outros. E eles são cantadores, né, eles cantam, né? Uhum. Escuta que o Barrinha recebeu um convite até para trabalhar lá nos Estados Unidos, sabia disso, dona Joana? A senhora ficou sabendo? Eu vi, eu soube o que ele me disse. E a senhora deixa ele ir para lá, trabalhar lá, se ele quiser? Se ele quiser ir, ele vai, por gosto dele, por gosto dele, se ele tiver se gordinha, ele vai para lá trabalhar. Pois é, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, o nosso amigo Adilson, né? O Adilson ainda vai vir visitar essa comunidade aqui. Se Deus quiser, Adilson, não deixa de vir aqui. Tu vai gostar muito, 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 muito dessa comunidade. Tu vai conhecer aqui a Ramilcia... Rapaz, eu faço uma confusão. É a Romilcia e a Ramilda. É um rolo de graçado. Até agora eu não consegui decorar o nome dela. Isso é o trabalho do pai dela. A Ramilda está aqui, ela está aqui assistindo. A Romilcia. A Romilcia. A Romilcia é a dançarina, né, Dula? É, a Ramilda estava... A Ramilda está no Pantamanicuá. A Ramilda foi lá para uma outra comunidade. É. Pois é, gente, hoje eu estou querendo mostrar aqui, além de apresentar a dona... A dona Joana, a dona Joana, ela estava numa outra comunidade, ela estava morando com as filhas dela, né? É, ela estava passando um dia lá. Como é que é? Estava passando um dia por lá. Ela foi passar lá um tempo para lá, ela fica um tempo aqui, mas ela se criou aqui, né, dona Joana? Eu me criei lá no Ará. No Ará, mas aí depois a senhora veio morar com o seu marido para cá, né? Não foi, já, já, com o filho tudo grande já. Isso. Mas eu ia morar para cá. E eu fiz um vídeo falando sobre o problema de visão do Barrinha. Vocês viram que o Barrinha, ele é bom na flecha, né? É. O Barrinha é um espetáculo na flecha, da flecha. Além do Barrinha, tem outros aqui que são... Os caras são fera para pegar peixe aqui com arpão, com flecha e tudo mais. Só tem um porém. Mas o Barrinha tem um problema sério de visão. Mas por que eu estou falando isso aí? Porque nós estamos aqui com a dona Joana cega. A dona Joana está cega, ela não enxerga nada. Cega. Dona Joana, a senhora teve um problema de visão há muito tempo, né? Ou faz pouco tempo? Faz pouco tempo. Quantos anos, mais ou menos? Oito anos. Eu digo que há oito anos. A senhora perdeu a sua visão total com... Com nove anos. Faz nove anos? É. Há nove anos a senhora perdeu a sua visão, mas a senhora enxergava bem, tudo, sem problema nenhum. Enxergava bem, tudo, tudo bem mesmo. Eu comecei uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, e quando essa dor de cabeça, ela errou a minha vista. Então, gente, é isso que nós estamos percebendo no nosso amigo aqui, Barrinha. Quem tiver a oportunidade de vir para cá, venham. Vocês vão conhecer de perto quem é esse ser humano aqui. Ele não é só um caçador, um pescador. Ele é um ser humano, assim, especial. Um cara que eu admiro muito. Eu tenho muita admiração. E com esse problema da vista dele, eu fiquei sensibilizado. E eu estou usando o canal agora para ver se a gente consegue aí um médico, alguém que... Joga aqui. A Leila está me oferecendo uma gole aqui, porque nós estamos suando pra caramba aqui. Fiquei muito sensibilizado, né? Porque já que a mãe dele teve esse problema e perdeu a visão, pode acontecer isso com o Barrinha. E o Barrinha, ele vinha se queixando aqui, né? Se queixa de dor de cabeça, dor de cabeça. E o Barrinha não é de chorar, não. O Barrinha é um cara animado. O Barrinha, ele dorme cantando, se acorda cantando. É um cara que transmite alegria para todo mundo aqui. Como todas as pessoas aqui. Aqui na comunidade são pessoas muito especiais. E a Dona Joana, ela veio para cá ontem, né? Chegou ontem, foi ontem, foi ontem, foi ontem, foi uma dificuldade danada aqui para o Messias trazer ela, tirar do barco, colocar na balsa, subir naquela lamaceira toda ali. Foi muito trabalhoso. Então, eu fiquei muito sensibilizado vendo o Messias filho trazendo a própria mãe sem enxergar. E é uma pessoa muito querida, Dona Joana. A gente já brincou bastante aqui. Ela acha a graça de tudo. É uma pessoa querida. Só que, Dona Joana, o médico falou para a senhora que a senhora ainda pode reverter, pode enxergar se fizer uma cirurgia? Ele disse que podia, lá em Manaus, ele disse que podia enxergar, mas se eu fosse para São Paulo. Não foi arrumido. Ah, se a senhora fosse para São Paulo? Era para São Paulo. Eu podia enxergar, mas ia ser três operações. Não era arrumido. Três cirurgias? Três cirurgias. Então, gente, se a gente conseguisse aí um meio, um médico, se alguém aí quisesse bancar, ajudar, tanto a mãe do Barrinha quanto o Barrinha, fazer exames, fazer exames, eu não sei, eu não entendo nada de medicina, mas acredito que nós temos muitos médicos bons aqui no Brasil e, de repente, quem puder aí, se tiver algum empresário aí que esteja ouvindo a gente aí, que se sensibilize com a situação deles e que puder ajudar aí, porque tem um custo muito alto, né? É transporte e tudo mais, é distante, né? Só para vocês terem ideia, de Manaus até Fé, são mais, pelo Rio, são quase, são em torno de 700 quilômetros, pelo Rio, e de Tefé aqui são em torno de 170 quilômetros. Tudo bem, as distâncias até que elas não são tão longas, se a gente fosse de avião, fizesse tudo de avião. O problema é que de Tefé para cá ou daqui para Tefé é só de barco. O meio de transporte mais em conta e mais rápido é de barco, é 80 reais por pessoa para ir daqui a Tefé. São 170 quilômetros aproximadamente. De Tefé para lá são três meios de transporte, de Tefé até Manaus. São três meios de transporte, que é por avião, 1 hora e 10 minutos. De lancha rápida, em torno de 12 a 13 horas. Lancha express. É uma lancha bem grande. E depois de barco, que leva em torno de três dias. Só que ir de barco é muito cansativo para quem já está com problema. É um passeio para quem tem saúde, para quem está bem de saúde, para viajar de barco. É legal, eu recomendo. Mas para quem tem pressa, quem quer ir só para consulta médica, a melhor forma seria avião. Chegar em Tefé, pegar um aviãozinho, vai a Manaus. De Manaus, um outro avião para o destino. Então é isso aí. Dona Joana, e hoje como é que a senhora está? A senhora sente alguma dor, dor de cabeça, alguma coisa? Toma algum medicamento? Eu sinto dor de cabeça. Hoje é que eu não estou sentindo dor de cabeça. Porque a minha filha comprou um aspivo, um rapaz lá que é médico, ele passou um aspivo e disse para mim tomar, que era bom. Para a minha cabeça, que é o meu nome da piva, meu Deus, que ele passou para mim. É calmante, ele passou para mim. É analgésico, né? É, ele chama de calmante aqui, é analgésico. E aí melhorou a cabeça, doeu, esses dias não tem doído não. Mas eu tenho mais dois, esses olhos. Doe, doe, que Deus me livre. A gente, ô dona Joana, a gente gasta uma fortuna e sai de lá mais torto, né dona Joana? É, mais torto do que quando entra. Puta merda. É, não é romissa. É, mas assim, a senhora, como a senhora está agora aqui, a senhora, se fizer um baile, a senhora dança? Bem agarradinha, a senhora dança? Eu não danço mais, não. Não? Ah, mas se eu puxar a senhora para um forró, a senhora dança? Vai dizer que não? Não, meu irmão, não tem mais. Nem isso eu não danço mais. Mas agarrada a senhora não vai se perder, dona Joana? Nem isso eu não danço mais, porque o forró já acabou, porque... Até as pernas estão ruins. Até as pernas estão ruins, já. Estão com setenta anos. A senhora está com quantos anos? Setenta. Setenta anos. Hum, setenta e dois. Essa senhora aqui, eu já estou aqui na comunidade há mais de dois meses, eu já estou há mais de dois meses aqui na comunidade e eu vejo aqui, assim, o sacrifício deles, o dia a dia deles, é assim ó, é um paraíso, é um paraíso com muito calor, muita mutuca. Nós estamos aqui matando mutuca. É mutuca que, olha, vocês estão vendo aqui ó, ó, a quantidade de mutuca. E essas mutuquinhas aí, quando elas pegam a gente aí, né Marrinha? É a mutuca pretinha, né? Leva o sangue e ainda deixa a coceira. Leva o sangue e deixa a coceira, né? A coceira ela deixa para o cara coçar. Peraí, como é que é? Leva o sangue e deixa a coceira. É uma mutuquinha engraçada, né? É. Quando essas mutucas te atacam assim, o que que tu imagina? O que que tu fica pensando? Não pensa em nada, é só matar elas mesmo. Taca ali a mão mata, né? Barrinha saiu ontem para pescar, ontem à tarde, né? Foi. Chegaram hoje de manhã. Que hora chegou? Uma da madrugada. Uma da madrugada. No meio dessa selva, vocês não fazem ideia do que é essa selva na escuridão total. Esses caras aqui são... Ô Barrinha, o teu sonho seria uma consulta para verificar o teu olho, né? É o que tu mais quer, né? É. E é para ver, né? Está ruim. Tu estava me falando que tu tem muito medo de perder a visão, né? Perder a visão, né? É sério mesmo. Mas tu está sentindo mais em uma vista, né? Só em uma vista. A outra é boa, a outra é a minha vista. É. Mas eu sinto que está afetando, né? A outra também. Porque ela coça já do outro lado assim. Aí tem noite que amanhece assim meio grudado do outro lado dos meus olhos. Eu acho que é por causa que estou perdendo a visão do lado, né? E força muito esse outro. Eu acho que sim. Mas eu enxergo bem ainda do outro lado. Nesse lado aqui. Mesmo com a vista, mesmo com a vista nesse estágio aí, nesse estado aí, o Barrinho ainda consegue flechar, consegue fazer muita coisa, né? E é um cara super animado, um cara super querido. E poxa, a gente queria muito dar uma força para ele. Dona Joana, a senhora chegou a fazer a cirurgia de uma vista, né? Foi. Em Manaus? Foi, só de um lado. Foi em Tefé. Foi em Tefé. Foi em Tefé já que eu fiz. Ah, a cirurgia foi em Tefé? Foi. Ela foi para Manaus para fazer, mas... Não fiz. Lá não fez, não. Ela não fez, não. E a senhora estava me falando que parece que tem chance ainda de fazer a cirurgia em uma das vistas e ficar melhor. É. É um lado daquele. Ele me disse que era preciso eu ir em Manaus, em Manaus ou em qualquer um canto. Mas a fazer cirurgia é o melhor da vista. Agora só que custa, vai custar, porque é três cirurgias para poder enxergar. Pessoal, a gente sabe que tudo é dinheiro, tudo custa caro, né? É. Se alguém aí estiver assistindo esse vídeo aí, se sensibilizar e quiser ajudar tanto a mãe do Barrinha quanto o Barrinha em relação à saúde deles, dos olhos, e quiser entrar em contato, o contato é o e-mail, tá? O e-mail é contato carlosviríssimo arroba gmail.com. A minha sobrinha, Dayana, é ela que está editando os vídeos, é ela que recebe lá os e-mails. Até porque eu estou em área que a internet aqui, eles têm uma internet aqui que é via satélite, mas é muito ruim, é precária, falta energia elétrica. Então, a gente está sempre desatualizado, a gente nunca, não tem informação em tempo real. Mas, de qualquer forma, entrando em contato, mandando um e-mail lá para esse e-mail que eu passei aí, mutuca, a Dayana vai entrar em contato com a gente, ela vai mandar uma mensagem falando de quem, e a gente vai acompanhar, a gente acompanha, acompanha o atendimento médico, acompanha o tratamento, se for o caso. Vamos que vamos, né, Barrinha? Nós, se Deus quiser, né? Então tá aí, o e-mail tá aí para quem quiser entrar em contato. Ô, Dona Joana, a senhora quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só esperar, né? É, esperar por Deus que Deus. Como a esperança é a última que morre, vamos esperar, né? Vamos esperar, é. E tu, Barrinha, quer falar mais alguma coisa? Não, não. Da tua vida cuida tu, da minha vida cuida eu, né? Aqui é brincadeira o dia todo. Então tá bom, gente, esse vídeo se encerra por aqui, é mais um pedido de ajuda, de apoio, para essas pessoas que estão tão distantes aqui. O Barrinha, ele estava sentindo muita dor, muito incômodo, ele acabou vindo para cá para ter fé. Na verdade, ele ficou num município aqui próximo, que é Alvarange. Ele acabou sendo atendido meio que rápido, foi um atendimento de mutirão, né? Então tá bom. Tchau.